Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique da Escola Parque Tu. Sou o Alisson da Escola Parque Tu. Estamos aqui em mais uma edição do ASCII Bike. Queria inicialmente agradecer vocês que estão acompanhando a live e falar que a gente teve uma interação muito grande a semana passada, nós não conseguimos responder todas as perguntas e aí tomamos notas delas para responder hoje para você aqui na edição ao vivo. Beleza? Antes de mais nada, inscreva-se no canal, deixe seu joinha aqui e vamos para a primeira pergunta. Isso aí. Conteúdo animal. Olá, pessoal. Olá. Olá. Tem algum limite de remendo na câmera antes de trocar por uma nova? Cara, o ideal é que você não utilize a câmera remendada várias vezes ou por um período de tempo muito longo, porque o remendo está suscetível a soltar devido ao calor. Então, não é muito bom se utilizar a câmera remendada, não. A recomendação ideal é furou, remenda de forma emergencial, volta para casa e coloca uma nova. Novamente, conteúdo animal. Qual é a validade do bike fit? De quanto em quanto tempo eu recomendo eu fazer? Não tem uma validade específica, tá? Mas eu acho que uma vez por ano é bom você dar uma sondada sobre qual tipo de tecnologia que está sendo abordada no curso para saber se ela foi a mesma abordada em um período que você tenha feito. bike fit é uma ciência, então o estudo é infinito sobre ele. Então, não tem uma validade específica que eu possa te dizer, não. Até porque eu não sou especialista em bike fit, mas eu acho que tem que ir nessa linha de tecnologia que está sendo abordada e o que eu fiz quando eu me capacitei. Dá para ter uma ideia do que você está fora do mercado e desatualizado. Eduardo, motobike. Eu estou no ramo de bike há 30 anos, mas pretendo fazer um curso de bike aí com vocês. Eu me chamo Eduardo Motobike. Tá bom, será muito bem-vindo. Espero vê-lo aqui na escola, aqui em Belo Horizonte. Ambas as unidades são super bem estruturadas e com pessoas altamente capacitadas e muito receptivas para tê-los vocês, acolher vocês aí nos dias de curso aqui da escola. Conteúdo animal. Os manuais trazem um tempo ou quilometrais de rodadas em média até a próxima troca, tipo cubos, movimentos centrais, etc. para pelo menos saber se estou utilizando bem ou mal algum equipamento. Não, não tem um período especificado no manual falando faça que revisão em tantos e tantos quilômetros. A não ser parte hidráulica da bicicleta, suspensão e amortecedor. Os demais não tem, pelo menos até onde eu saiba. Leandro Alves. A escola tem algum material que a gente possa adquirir para estudar? Pois no momento eu não estou podendo fazer os cursos na escola devido à distância. Mas gostaria muito de começar com a teoria. Cara, eu acho que você pode estudar os manuais dos fabricantes. Começa pela sua bicicleta, baixe os manuais da sua bicicleta, dá uma estudada para você ver se existe compatibilidade e tal. Que boa parte do conteúdo teórico que a gente aborda aqui na escola está relacionado com os manuais. Então, o dia que você tiver a possibilidade de fazer um curso aqui na escola será muito bem-vindo e já terá um conhecimento bastante bom e amplo de coisas teóricas que são extremamente importantes para a gente entrar na parte prática. E aí a parte prática a gente administra com você no seu dia a dia aqui na escola. Camilo Bike. Amigos, comprei a ferramenta de graxa GG1 e ela vaza a graxa pelo fundo. O que eu faço? Essa ferramenta é um pouco sensível em relação ao tipo de graxa que você utiliza, tá? A viscosidade tem que ser alta da graxa, não pode ser uma viscosidade baixa. Então, se você colocar uma graxa de viscosidade baixa, ela vai com certeza vazar. Na viscosidade alta, a graxa tem que suportar uma temperatura elevada também para não derreter com o calor. Então, às vezes é normal ela vazar um pouco por baixo, mas entre em contato com a ISAPA, conversa com o pessoal lá do SAC que aí eles vão te direcionar melhor sobre como proceder no caso de uma possível garantia ou qualquer coisa desse tipo, beleza? Caio Carnevale. Após a manutenção em quadro full suspension, qual a forma adequada de instalar rolamento de volta? Usando trava, rolamento tipo Loctite 660 ou graxa? A melhor forma de fazer isso daí é você pegar o manual e a instrução de instalação do rolamento na peça que você está trabalhando e seguir a recomendação que está lá. Alguns levam em consideração isso que você levantou, outros não. Então, não dá para a gente generalizar e passar uma informação errada aqui no canal. Daniel Silva, é verdade que a corrente em bike de estrada, a durabilidade é maior? Depende da forma de utilização e de lubrificação. Corrente é uma peça que sofre múltiplas variáveis em relação ao desgaste. Então, é muito difícil te dizer se vai durar mais ou vai durar menos. Depende de quem usa, depende de como usa, depende de onde usa, basicamente. Fábio Medeiro, regulei meu câmbio e fica fazendo um tic-tac. O que pode ser? Putz, um monte de coisa. É difícil te responder o que pode ser assim, fantasiando ou imaginando o que pode ser. É difícil. Eu acho que o que você pode fazer é procurar uma loja que tenha um mecânico certificado pela escola, porque ele vai saber quais são os procedimentos a se adotar para fazer a verificação da regulagem do câmbio e da instalação e, dentro disso, ele vai conseguir achar algum problema, algum pontinho que está, algum detalhe, vamos dizer assim, que está pendente, gerando esse transtorno para você. Mas, entra no site da escola, alunos formados, lá você vai ter a relação de todos os alunos formados no Brasil inteiro. Wagner Souza, tem uma suspensão DT Suisse. Qual óleo utiliza e onde acha? Desculpa, infelizmente eu não sei te responder isso, porque a gente não tem parceria com a DT Suisse e eu não sei, eu não estudei sobre a tecnologia deles para poder te responder isso. Desculpa, infelizmente eu não consigo pontuar para você de uma forma objetiva. Roberto Queiroz, os raios da minha bicicleta quebram direto. O que pode ser? Balanceamento e tensão da roda. O balanceamento vai influenciar diretamente no funcionamento da roda e no desgaste dela. Então, se a gente tem raios que estão muito mais tensionados do que outros, a probabilidade deles quebrarem é maior. Então, isso a gente ensina, inclusive, na aula de roda, né, Alice? Falando o dia inteiro sobre roda, para balancear, alinhar e todos os outros processos para fazer uma roda ficar funcional e eficiente na utilização. Mesmo em todas as suas variações. Mesmo em todas as suas variações, exatamente. Janaína Ferreira, tem uma calói que uso para andar na cidade, mas tem medo de roubo e furto. Existe algum tipo de seguro específico para bicicleta? Sim, tem seguro específico para bicicleta, sim. Sem dúvida. Tem seguros. Várias operadoras, administradoras de seguro aí fazem seguros específicos para bicicleta. Procuro um corretor ou... Posso até te indicar um que a gente faz os seguros das nossas bicicletas. Chama João Alencar da SEMON de seguros. O seguro da minha bike é seguro na mão de Deus, velho. Seguros. Na mão de Deus é isso aí, eu vou embora. Emerson Faria, tem um câmbio GX 12 velocidades. E com o tempo a mola ficou fraca. Posso abrir para lubrificar? Depende de que mola que você está falando. Existe manutenção do câmbio, mas são manutenções específicas recomendadas pela SRAM. Então, vamos destrinchar um pouco melhor a sua pergunta para eu poder te responder se pode ou não. Mas, de qualquer forma, entra no manual do fabricante de serviço e verifica se existe a manutenção que você precisa no ponto que você precisa. Caso contrário, tem que trocar o câmbio. Se o câmbio estiver dentro da garantia, é entrar em contato com a ProParts, que é a distribuidora da marca no Brasil, e eles vão poder te auxiliar melhor com isso. Beleza? Edson Eduardo, existe alguma diferença entre bicicleta para homens e para mulheres? Quais? Putz, existe. Existe bastante diferença. Bicicletas masculinas têm uma geometria de quadro, bicicletas femininas têm outra geometria de quadro. Bicicleta feminina tem um tipo de cilinho, bicicleta masculina tem outro tipo de cilinho. E, assim, são múltiplas variáveis dentro das bicicletas. Ambas são bicicletas, mas são produtos específicos para o sexo da pessoa. É importante usar o correto, porque isso vai, de fato, influenciar na experiência de utilização do produto, bicicleta, e isso vai influenciar diretamente se vai ou não utilizar o produto, e isso vai tirar ou colocar serviço dentro da sua loja. Então, na hora da venda, entenda a necessidade do cliente, coloque o melhor produto para ele, custo-benefício, ou custo-benefício ou peso, custo, depende do que ele quer, né? Tem que entender, de fato, a necessidade do cara, mas entregar para ele, de forma honesta, o que ele precisa, de fato, e não o que a gente precisa vender. José Mello, peguei uma bike com a gancheira muito dura e bem desalinhada. Como vocês se possam alinhar? Bom, primeiramente, alinhamento de gancheira é uma coisa muito sensível. Eu respondo a sua pergunta, fazendo uma outra pergunta e complementando. Você tem outra gancheira, caso essa daí quebrar para colocar na bike do cliente? Se não, compre. E não faça o alinhamento de uma gancheira muito dura. Marcas específicas, algumas marcas específicas do mercado têm uma sensibilidade extrema a alinhamento e quebram de forma muito fácil. Então, compre uma gancheira nova, tem um site, uma empresa que chama Gantec Gancheiras, eles fabricam e distribuem e revendem múltiplos tipos de gancheira, então, provavelmente, lá vai ter o modelo da sua bike. Mas, vamos supor que você já tem a gancheira. Alinha. Quebrou? Põe a nova. E avisa para o cliente que isso é uma coisa muito sensível a quebrar. Se caso acontecer, ele vai ter que comprar a nova de você, tá? Ou você mesmo, como consumidor final, se caso precisar alinhar a sua gancheira, tenha outra de reserva. Eu sempre tenho duas gancheiras das minhas bicicletas e para trocar de forma rápida, visando não sanar ou cessar o meu rolê de final de semana por causa de uma gancheira. E, normalmente, ela vai quebrar na hora que você mais precisa. Então, eu tenho sempre duas das minhas bikes. Acho que é uma coisa que vale a pena ter de reserva. É, eu acho que é uma coisa que é importante complementar antes, previamente, do alinhamento e fazer uma verificação visual da gancheira para ver se não tem nenhuma rachadura, nenhuma fissura e tudo mais, e verificar o torque de fixação dela. Porque se ela estiver com o torque baixo, no site da Gantec, por exemplo, na parte de informações, descrição do produto, tem o torque, então aplica, porque se não estiver fixado, se estiver movimentando, ponto morto. É, boa, ótima observação do Alisson. Perfeito. Eu acho que isso aí fecha a resposta com chave de ouro. César Luiz, como proceder quando chega uma bicicleta na minha oficina? Como faço os diagnósticos de problemas? É, bom, a primeira coisa é conversar com o cliente. É, acho que dá até para fazer um comparativo. A mesma coisa você ir no médico e o cara, você sentar lá, o médico falar, ó, toma esse remédio que você vai ficar bom, vai passar o que você está sentindo, se sequer você teve a oportunidade de falar para ele o que você está sentindo. Então, faz o caminho reverso. Começa uma pergunta, o que está acontecendo na sua bike? Qual é o barulho que você está escutando? O que você está sentindo de diferente do habitual? E aí o cliente vai começar a explanar os problemas para você e em cima desses problemas você vai conseguir detalhar com o seu conhecimento técnico, chegar nas soluções cabíveis e aplicáveis para solucionar o problema desse cliente. Identificar os problemas que é o foco da sua pergunta, né? Segunda coisa, é criar um gerenciamento de médio e longo prazo para a manutenção da bike. A gente tem parceria com uma empresa que desenvolve um software que se chama Bike Connecta e esse software ele consegue fazer o gerenciamento da manutenção da bicicleta. Então, quando o cliente chega em determinado período de utilização o software avisa para ele está na hora de fazer a revisão da sua bicicleta. Porque revisão preventiva é a mais saudável possível em qualquer aspecto de utilização de produto. Então, no seu carro, na sua moto, na sua bike, no seu avião, quer ter helicóptero, no helicóptero. Porque não dá para esperar o helicóptero lá em cima da pau para poder arrumar, porque é uma vez só, né? Vai cair, vai todo mundo morrer, então não vai ter muita opção de arrumar depois. Então, a manutenção preventiva, nesse caso, se faz extremamente necessário e o gerenciamento dela vai facilitar muito a vida do cliente e do mecânico. Vamos lá. Mário Arruda, para trocar as pastilhas da minha bicicleta, preciso realizar sangria? O ideal é que você faça a sangria do freio no título também de preventiva. Algumas marcas recomendam que se faça a sangria do freio, outras marcas não têm nenhuma recomendação nesse sentido. Mas eu acho que bons hábitos a gente pode generalizar para todos e levar isso para todas as marcas. É uma obrigação? Para algumas marcas sim, para outras não. Mas é um bom hábito que eu sempre recomendo todos os alunos aqui da escola a seguir, porque é uma manutenção preventiva e vai garantir o bom funcionamento do freio e vai garantir, sem dúvida, que o cliente vai voltar para fazer manutenção, porque o freio vai funcionar quando ele precisa. Então, eu recomendo que se faça sim. Eduardo Diniz, qual a diferença entre os câmbios eletrônicos da FSA, da Shimano e da SRAM? Basicamente, os câmbios da FSA são híbridos, eles têm conexão entre fio do câmbio dianteiro e do câmbio traseiro. O câmbio da SRAM tem conexão totalmente sem fio, então totalmente wireless. E o câmbio da Shimano, ele é totalmente wireless, então ele tem fio por toda a sua extensão de conexão entre as partes. Basicamente, na parte elétrica é essa. Funcionamento tem algumas características de funcionamento, particularidades do câmbio, da corrente e tal, mas eu acho que é outro aspecto, é outro cenário para a sua pergunta. Gabriel Kawalcanti, qual o pezinho para a sustentação da bicicleta é mais recomendado? Não tem, cara. Depende do modelo da sua bicicleta e o que você carrega nela. Quanto mais pesado é a sua bicicleta e quanto mais carga você carrega nela, mais robusto tem que ser o descanso lateral que você vai utilizar. Tem N modelos no mercado, não tem como especificar e falar esse aqui vai ser o melhor para a sua solução. Dá uma pesquisada que você vai ver que tem múltiplos modelos. De antemão eu já te adianto. Fuja dos mais baratos, porque eles vão te trazer problema a curtíssimo prazo. Você vai comprar, colocar e passar raiva. César TZ Silva, qual o rack de transporte melhor? Ventosa ou rack traseiro? Putz, isso é outro incógnito também, né? Porque é gosto, velho. Então, é gosto. Não vou falar mal de ventosa, não vou falar bem de suporte, fixação no carro, no teto, no engate, onde for. Vai de cada um. A utilização é que vai ser importante. O que você vai carregar na bike? Não adianta eu colocar um rack de teto, uma bicicleta elétrica que pesa 20 quilos. Eu vou morrer toda vez que eu for colocá-la lá em cima. Então, o mais adequado para essa condição é colocar um de engate, que eu vou levantar a bicicleta meio metro do chão e vou conseguir fixar ela no suporte. Colocar um de ventosa para uma bike de 20 quilos também, eu nem sei se suporta, mas é uma hipótese, uma situação hipotética, mas, sei lá, eu não me sentiria muito confortável. Mas a gente também vê na internet o cara com Ferrari, Porsche, com a bike em cima e funciona, né? Então, eu acho que vai muito da utilização e da forma que você... O tipo de bike que você vai colocar no suporte é que vai definir o que vai ser o melhor ou o pior para você. Jonas Wazen, vi que vocês possuem duas unidades. Elas possuem a mesma infraestrutura? A unidade de Belo Horizonte é uma unidade um pouco menor, mas o layout da sala, as ferramentas, a forma de trabalho, a metodologia, é tudo a mesma coisa. Então, eu não vejo diferença entre as duas unidades na questão de capacitação, porque o tamanho da sala não influencia muito nisso, né? É muito mais o conteúdo que vai ser passado dentro dela. Eu acho que as duas têm a mesma infraestrutura de conhecimento e de tamanho, BH é um pouco menor. E lá eles servem café com queijo, a gente... É, lá é café com pão de queijo, né, velho? É outra história. Diógenes Mathieu, Vicks, é verdade que se viajar com a bike no avião devem murchar as suspensões? Não. Não, não é verdade, não. Porque o avião, ele é pressurizado e ele não vai... A suspensão não vai explodir, né? Eu normalmente murcho a minha suspensão pela cabelo mala bike, só por isso. não porque vai explodir ou murchar o pneu vai explodir, blá, blá, blá. Luciano Piaz, o que me diz sobre as políticas de garantia no mercado? É polêmica a pergunta, hein, cara? São políticas, né? Tem umas que a gente concorda e são super inclusivas, tem outras que são polêmicas e exclusivas. Então, é difícil a gente... Eu falava pra você, ó, esta daqui é assim, essa é boa, essa é ruim, essa é assim, essa é assado. São políticas. Ricardo Franzen, vocês dão palestras e workshops? Às vezes a gente dá palestra e workshop no Sesc, a gente tem parceria com o Sesc e às vezes a gente faz alguma coisa junto com eles relacionado ao conteúdo de bike. Quando tem, a gente normalmente posta nas nossas redes sociais, eles postam nas deles, então acompanha a escola nas redes sociais, aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, que com certeza você vai ter sempre uma palinha do que a gente está fazendo aí fora da escola. Celso Freitas, quanto tempo em média leva uma revisão geral na bicicleta? Depende do mecânico, depende da prática do mecânico, isso está muito relacionado à prática, tá? E, claro, ao ferramental que vai ser utilizado. Se o cara tem muita prática, rápido, se não, vai demorar às vezes um dia inteiro, dois dias. Mas não esquenta com o tempo, não. Esquenta com a qualidade do que você vai entregar, que eu acho que é o principal. Francisco Moura, como divulgar melhor minha oficina? Nossa, são múltiplas ferramentas que a gente tem hoje de divulgação, mas o que eu posso te garantir é que na escola, no treinamento de Bike Connect que a gente tem, que inclusive é o único treinamento gratuito que a escola tem para os alunos que estão fazendo o curso aqui e para pessoas que queiram fazer também sobre gestão de loja, um dos tópicos desse treinamento é sobre como fazer uma ação de marketing eficiente usando a ferramenta. Então a gente te dá uma ferramenta, te mostra a forma de fazer a utilização de uma ferramenta de várias que você tem no mercado. Matheus Soares, como me torno autorizado por vocês? A escola em si não tem mecânico autorizado Escola Park Tool. A gente tem mecânicos que são autorizados pelas marcas parceiras que estão aqui dentro da escola. Então RockShox, X-Fusion, Manitou, Santur, Magura, Infinite Fit e outras mais. Essas marcas a gente consegue certificar o aluno para que ele se torne um centro técnico, um mecânico autorizado. e assim sucessivamente. Mas a escola em si, eu não tenho uma oficina especializada Escola Park Tool. Não existe isso no Brasil. A gente tem oficinas autorizadas das marcas de produtos. A escola é o centro de capacitação e não o centro de reprodução de escolas ou centros técnicos. Acho que até é importante, a gente postou uma matéria há uns dias atrás falando sobre a importância que tem de se levar um produto para um mecânico certificado pela marca. para que não se perca a garantia, para que faça a boa utilização do produto, da suspensão, do que estiver sendo abordado no caso. Mas o ponto principal é levar a uma oficina que tenha um mecânico reconhecido para fazer a manutenção e fazer os serviços adequados na marca do produto que está sendo levado em consideração. Pablo Moraes, como escolher melhor o capacete? Nossa, são múltiplas variáveis também para se escolher um capacete. O que eu posso falar para você é o seguinte, vai a uma loja, experimenta vários modelos de capacete, eles têm alguns, têm formas diferentes, você vai ver o que mais se acomoda na sua cabeça, primeiro ponto. Segundo ponto, tem uma regulagem ampla para você, porque a cabeça normalmente quando a gente está pedalando ela incha um pouco, então você tende, se você comprar muito justo, não tendo regulagem, você tende a perder o capacete em poucos quilômetros de pedal, você já vai sentir dor de cabeça, um baita desconforto, bem ventilado, bem ventilado, sem dúvida, são vários aspectos, mas acho que esses três que a gente citou aqui são os mais importantes. E leve, os caras querem capacete leve de pedal. É, leve. Josué Limeira, por que devo murchar o ar das suspensões para realizar a manutenção? Porque ele é uma bomba com ar, basicamente. Se você desmontar ela sem tirar o ar, meu, alguma coisa vai voar longe. Ou a haste do ar ou a tampa do ar, um dos dois. Vai voar longe. E isso pode ocasionar um acidente e machucar alguém ou você mesmo se machucar quando for fazer a manutenção e a desmontagem. Então o recomendado é, primeira coisa, murcha a suspensão. Primordial, primária. Procedimento é isso, murcha a suspensão. Anderson Faguti, como render mais no pedal? Treinar mais? Simples assim. Marcelo Fernandes, vi que vocês possuem parceria com a Magura. Qual é a pretensão e quando começou? Bom, começou em 2017, 2018 mais ou menos. 2018. 2018 começou de fato. A pretensão é popularizar o freio, popularizar o conhecimento sobre as tecnologias do freio, abrir centros técnicos para a marca poder se estabelecer de uma forma consistente no país, atender o cliente da melhor forma possível e levar para ele soluções rápidas e eficientes através dos nossos mecânicos certificados pela escola. Inclusive, a gente teve uma pergunta agora há pouco falando se a gente capacitava pessoas como centro técnico. Está aí, uma marca que a gente capacita especificamente para ela para habilitar o mecânico como centro técnico da Magura. Simples assim. Mas as pretensões são sempre as melhores. A gente está sempre aberto à sugestão caso vocês visualizem algum problema de serviço, de prestação de serviço, por parte do mecânico, por parte da própria Magura, porque a empresa fica sediada em uma das salas que tem aqui no prédio. Então fica fácil a comunicação com eles, a gente está bem próximo. Puxa pela gravata. Puxa pela gravata, fala, vem cá, você não está atendendo o cara direito. Mas é isso aí. O Neon é super competente na representação da marca no Brasil e faz um bom trabalho e tenta atender todo mundo da melhor forma possível. João Vitor, qual a diferença de o pedal clicar para um convencional? O clicar tem uma mola só na fixação do taquinho nele e o convencional tem duas. Então ele tem uma pressão um pouco maior do que o convencional tem uma pressão maior do que o clicar. O clicar é um pedal voltado exclusivamente para pessoas entusiastas que estão saindo do não pedalar com sapatilha para o iniciar a pedalar com sapatilha e não tem muita prática muita experiência com isso e ele traz uma experiência mais sutil e introdutória na utilização da sapatilha. E o outro não. O outro já é para o cara que já anda tem todas as regulagens dá para aumentar a pressão da mola diminuir, tirar, fazer várias coisas aí na configuração dele. Basicamente é isso. José Hernandes, como determinar o tamanho da manete de freio? Acho que esse cara aqui é um amigo meu que eu tenho um amigo exatamente não. Bike fitting. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o bike fitting para saber qual é o melhor ajuste de altura da manete e aí esse cara profissional vai poder te direcionar e ajustar a altura da manete de acordo com o tamanho da sua mão e blá blá blá. Mas na aula de Magura a gente tem uma parte que fala sobre essa parte ergonômica que tem inclusive uma ferramenta no site deles que você põe algumas medidas lá e ele te fala qual que é a recomendação para que você utilize a altura do manete em relação ao guidão. Lucas Gonçalves, como regular a compressão e retorno da minha suspensão? Putz, utilizando. Você vai usando a suspensão e vendo qual que é a melhor forma de se fazer isso. Como que a suspensão se comporta na utilização dela nos seus lugares de pedal. Então, tem lugar que você vai deixar o rebound mais aberto, a compressão mais presa, tem lugar que vai ser o oposto, mas vai variar de terreno para terreno. Toda vez que eu vou pedalar, eu faço uma pré-análise da suspensão inicial ali, põe um setup que eu acredito que vai ser o legal para ela e aí no meio do pedal às vezes eu paro para fazer um ajuste pequeno que algumas coisas eu estou sentindo diferença. mas é a utilização e terreno, o lugar que você vai usar e que vai direcionar qual que é a melhor regulagem. Bom, gente, é isso aí. Estamos com várias perguntas respondidas da semana passada, das que fizeram hoje. Se a gente não conseguiu responder a sua pergunta, fique à vontade de comentar aqui embaixo nos comentários do vídeo para que a gente possa responder na semana que vem e possa de novo voltar a falar de bike. De novo, eu queria agradecer a interação que nós tivemos aí na semana passada e acredito que a gente vai ter essa mesma interação hoje porque está muita gente assistindo aqui agora. Inscreva-se no canal, acompanhe o Instagram, acompanhe a página do Facebook e através delas que a gente leva a melhor informação para vocês e a informação de forma mais rápida. Então, a gente tem várias novidades que vão acontecer esse ano aqui na escola. Então, seguindo as redes sociais da escola, você vai ficar por dentro de tudo. Muito obrigado e é isso aí. Abraço de olhos.